Maddy nunca saiu de casa por causa de uma doença rara. É como se eu fosse alérgica a tudo. Se eu fosse lá fora, eu morreria. Mas a esperança de uma nova vida pode morar bem ao lado. A única maneira de saber é se eu ficar aqui fora. Você vem comigo? Tudo e todas as coisas. Amanhã, na Sessão da Tarde.